Sampaio noventa e quatro ponto cinco FM, comandos de Leninho Sampaio. E não lhe só esporte, esporte cal, produtos Coringa, vidraçaria São Marcos, vereador Ronaldo Raimundo, rede de lojas, Casa Nova, Casa da Sorte, a fã de Atacarejo, vereador Carlos Guruba, farmácia São Luís, desporti José Sabiá, Oliveira Seguros, Casa da Sorte, a calçadeira, a Unimed Palmeira dos Índios, deputada estadual Ângela Garrote, RL Conchão e Palmeira Vidro, vereador Toninho Garrote, Mazola Estruturas e Eventos, desporti José Sosme Barros, o Profeta, deputado estadual Davi Maia, Semas Lab, Laboratório de Alicas, vereador Cristiano Ramos, Casa dos Conchões e Imóveis, Vicente Contabilidade, Barraca do Vaqueiro, Estrela de Alagoas, Pastelaria Brasil, na rua João Valério, dezoito, aqui no centro, Elqui Confecções, uma maravilha de preço, planificação Santa Quitéria, Anábales, Falcão do Zé Baixinho, Secretário Executivo de Serviço Urbano, o Cicinho, psicólogo, Clínica Cananda Oliveira, atendimento pelo nove, nove meia, quatro treias, dezenove, meia, nove, Pitágoras Passaporte, Restaurante, Serve, Serve-se, lá na Braulio, Monte Negro, vereador Pedrinho Gaia, Juventude e Trabalho, tá comigo também, Abraão do BMG, quer fazer empréstimo, fala com ele, ele resolve pra você, se você tiver até oitenta e cinco anos, pode falar com Abraão, que ele vai atender a você, tá comigo também, além do Abraão do BMG, o Zequinha das Ferragens, Ferragens São José, na Travessa Antônio Matias, aqui em Palmeira dos Índios, estamos juntos, outra vez, torcedor, ouvinte, com o bola da rede. Bom, voltando àquele assunto, né, que está sendo cogitado nas redes sociais, os torcedores comentando, enfim, com relação à diretoria do clube, afastamento da diretoria do clube. Hoje, como nós tínhamos falado ontem, procurei o presidente Barbosa, que gentilmente nos atendeu, batemos um longo papo e ele próprio vai explicar pra gente, começando a falar da temporada do CSE dois mil e vinte e dois, Copa Alagoas, Campeonato Alagoano e série D, que está se encerrando no próximo sábado. Presidente Barbosa, Rádio Sampaio, programa Bola na Rede, boa noite. Boa noite Cabral, boa noite Oliveira, boa noite a todos os ouvintes. Olha, realmente a gente não pode aqui nem nem se enganar e nem querer enganar o o torcedor. Realmente a nossa expectativa era, nessas três competições, fazer, fazer bonito, né? Era nosso desejo, desejo da diretoria, o desejo dos patrocinadores, o desejo da torcida, mas infelizmente não foi possível, né? Copa Alagoas, nós nós tivemos a oportunidade de jogar em casa contra o Cruzeiro, se a gente tivesse vencido, nós estaríamos na decisão. Provavelmente nós, nós, na decisão pra, pra, da Copa, em função de jogar em casa, nós levaríamos uma certa vantagem. Infelizmente o time não correspondeu à expectativa, não foram competentes o suficiente pra vencer o Cruzeiro e nós ficamos de fora dessa competição. Algo semelhante ocorreu diante do do CRB, aqui dentro de casa, no Alagoano. Nós também não tivemos competência, nós fomos incompetentes, essa é a verdade, porque aos trinta e oito minutos do segundo tempo, nós nós levamos um gol de um arremesso manual. Isso, essa situação já vinha ocorrendo no, no primeiro tempo, né? Onde o lateral esquerdo do CRB, por duas ou foi três vezes, ele, ele arremessou essa bola na marca de pênalti. Então, como o pessoal já sabia que esse arremesso manual chegaria na nossa área, deveriam ter mais, mais atenção. Mas dois jogadores nossos foram de encontro à bola e, 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 e bateram, bateram corpo com corpo. Então, essa bola sobrou para o atacante do 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 CRB, que não teve marcação, nem pular, o cara pulou, cabeceou e nos tirou também dessa competição. Nos restava a CRD. Então, a expectativa era muito grande, o desejo era de, de, de seguir na competição, era chegar entre os quatro, mas, infelizmente, novamente, nós não fomos competentes ao ponto de permanecer nessa, nessa, nessa competição. Houve erros, sim, mas não, não se pode culpar simplesmente o presidente. Isso aí, não, porque o presidente, ele não entra, ah, pra o jogo, ah, o presidente, ele procura com sua diretoria, dar o respaldo necessário pra que o time possa desenvolver, eh, bons jogos, eh, isso aí, sempre vencedor, ah, em, em cada partida que é feito. Então, a nossa, o nosso ataque fazia dois, ah, o pessoal, uma certa displicência, principalmente em bola parada, que era uma constante, esse, esse tipo de treinamento, mas mesmo assim, o adversário conseguia, ah, chegar ao nosso gol, principalmente na, nessa, nessa segunda bola. Eh, infelizmente, nós não conseguimos o nosso objetivo, eh, e a gente vai procurar, ah, nessa, nessa última partida aí, ah, pelo menos se redimir diante da nossa torcida. Ah, isso, isso, ah, os atletas já, já, já estão cientes, né? Ah, e, infelizmente, a gente só tem que pedir desculpa aos nossos patrocinadores, ah, a gente tem que pedir desculpa à torcida, ah, e ser, e ser consciente de que existiu erros, ah, isso, erros, ah, do, do, dos atletas, erro de comissão, ah, nas contratações que nós fizemos, infelizmente, não deu certo, tô me, tô me referindo, ah, a, a treinador, ah, e, enfim, isso aconteceu, mas, é, vida que segue, vamos levantar a cabeça e, 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 e tocar, tocar a vida pra frente. Presidente, eh, você falou na questão de, de erros que aconteceram, né? A gente sabe, a imprensa sabe, o torcedor tem conhecimento de que, nessa temporada, desde a Copa Alagoas até a Série D do Campeonato Brasileiro, quatro técnicos que passaram pelo CSE, além dos Sostenes, né? Quatro técnicos, eh, Luiz Carlos Cruz, o Buarque, o Alisson e também o Betinho, além do Sostenes, que por alguns momentos comandou a equipe. Mudanças aconteceram, o elenco, mudanças no elenco, enfim, o que que deu errado exatamente nesse projeto pra que o CSE pudesse avançar em pelo menos uma dessas competições? Quando nós contratamos o Marcelo, ele foi bem referendado, né? O currículo do Marcelo por si já demonstra quem é ele. O Marcelo trabalhou no Flamengo, o Marcelo foi por muito tempo treinador da seleção brasileira de base, o Marcelo treinou aquelas equipes praticamente todas, eh, lá do Rio de Janeiro, então a gente tinha certeza absoluta de que o Marcelo faria no CSE o bom trabalho que ele fez, eh, nessas, nessas equipes por onde, por onde passou. Infelizmente, o Marcelo exigia mais do que que trabalhava e e não deu certo, ele indicou alguns atletas, né? A partir do momento em que o treinador faz esse, esse pedido à diretoria, a gente vai ter que confiar no, no treinador, né? E aí, infelizmente, alguns não, não, não deram certo, como não, também não deu certo, o Marcelo e sua comissão exigia, exigia, ah, coisas que, ah, nós não podíamos fazer e diante da, 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 da situação adversa, nós tivemos que, que demitir o Marcelo, né? Aconteceu alguns problemazinhos aí que o Marcelo não tinha mais como ficar conosco, né? Ah, logo em seguida veio o, veio o Cruz, que também foi, foi um pedido de muitos torcedores, eh, inclusive, ah, de, de, de presidente que já passou pelo CSE, né? Nós acreditamos e o currículo do, do Cruz, eh, excelente também, mas a gente, ah, pudemos avaliar de uma forma negativa, até mesmo porque foi, 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 ele só me solicitou alguns atletas que foi questionado pela minha pessoa, né? Hoje em dia você, você tem como a referência pra, pra contratar ou a palavra do treinador ou o material do atleta, porque esse, esse material, ele tem, ele, ele consta tudo, a minutagem do, 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 do atleta, quantas partidas ele fez, quantos minutos ele jogou, enfim, aí é uma demonstração de quem é o atleta. Podemos errar? Sim, pode sim, pode, não tem problema nenhum. Eh, e em seguida veio, veio o, o, o Alisson, né? Que veio pra cá como assistente do, do Cruz e como não houve a possibilidade mais da permanência do, do Cruz, ele, ele assumiu, né? É, infelizmente aquilo que, que nós já comentamos ainda há pouco, não, não foi bem contra o CRB, eh, na, 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 do jogo contra o Cruzeiro também, nós ficamos de fora, então, nós, nós sentamos, conversamos e achamos por bem de, de trazer o, o, o Betinho, né? Que o Betinho, eh, foi campeão por três vezes, eh, em, em Sergipe, Betinho já treinou grandes equipes, infelizmente também não deu certo, né? Essa, essa é a verdade. E agora estamos com o Sostes, tá fazendo essas, essas duas últimas partidas que, diga-se de, de passagem, CSE jogou muito bem contra a Jacuipense, eh, eu não assisti, mas tava ouvindo a rádio lá de, de Jacuip, aonde, a todo, todo instante, eh, o narrador dizia que o CSE era bem superior e, e, nitidamente o CSE foi superior, então a gente não pode esconder e sair do, 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 do torcedor, né? A verdade é essa, a gente espera que nessa última partida agora, eh, o CSE possa realmente fazer uma, 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 uma despedida, eh, respeitando o torcedor, respeitando a, a, a si próprio, eu tô me referindo aos atletas, enfim, a gente vai ter que fazer, fazer essa última partida, eh, demonstrar que o CSE de fato era pra tá entre, entre os classificados, mas infelizmente, eh, algumas coisas que ocorreram durante a partida culminou com a nossa eliminação. Presidente, nós sabemos que o CSE faz a sua despedida do Campeonato Brasileiro, na Série C, Série D, aliás, no próximo final de semana, próximo sábado, enfrentando a equipe da Jacuipense. CSE que joga aí ao lado do seu torcedor, estádio de Jogos Sampaio, Palmeira dos Índios, e aí encerra a sua participação na competição e também encerra os trabalhos, a temporada desse ano, dois mil e vinte e dois. Projeto futuro do CSE. Olha, e a nossa gestão, ela vai até novembro. Daqui pra lá eu não sei o que que vai acontecer, eu só posso dizer que não, que a gente não vai renunciar. Nós temos três competições a ser disputada agora, através do do Sub-20, que é a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Alagoano. Então a gente vai permanecer à frente do CSE, sim, dependente de qualquer situação, nós vamos permanecer. não é, não, não, não tem o mínimo interesse de renunciar, tá? Agora, depois de novembro a gente vai ver o que vai acontecer. Cogita-se entre torcedores, comentário de torcedores na cidade e também nas redes sociais da mudança na diretoria do clube, essa possibilidade tá descartada? Cabei de falar, tá assim, tá descartada, a gente vai abdicar dessa, dessa, de sair por questão de A ou B tá querendo que a gente renuncie. Não creio que se por ventura isso viesse a ocorrer, que as coisas melhorariam. Não vejo essa essa, essa, essa condição. Até mesmo porque quem, ah, quem, quem deseja assumir já passou pelo CSE e e não demonstrou um trabalho que nós demonstramos durante a nossa gestão, porque na nossa gestão, ah, o Sub-20 foi campeão, o CSE não, não participava de um quadrangular há cerca de mais ou menos vinte anos, o CSE participou, enfim, a conquista da Série B, a conquista da Série D, que queira ou que não queira, essa diretoria, ela vai ficar na história, porque daqui a trinta, quarenta anos, quando alguém se perguntar quando é que o CSE participou de uma Série D, vai dizer, ó, foi lá atrás, lá, lá em em dois mil e vinte e dois, e na gestão, tava o Barbosa, tava o Adraílto, tava o Zé, tava o Tonho, enfim, outras pessoas que, que, que nos ajudam a trabalhar essa parte, pra que a gente possa, ah, fazer, fazer um trabalho acontente, infelizmente isso não aconteceu, mas a gente, a gente espera que, ah, o agente ou alguém que venha substituir a gente, ele possa fazer um trabalho melhor do que o que a gente fez, porque anteriormente a a nossa gestão, o CSE, ele trabalhava pra não cair, essa é a verdade, isso aí ninguém pode esconder de ninguém, o torcedor sabe muito bem disso, porque o CSE todos os anos chegava, ah, nas últimas partidas, cai, mas não cai, né? Mas, mas é, é, é assim, infelizmente, ah, naquele jogo contra o, 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 lá de Sergipe, o Lagarto, tinha ex-presidente que tava torcendo pelo Lagarto, inclusive o Lagarto, o Lagarto desperdiçou, é, uma jogada de, de, de gol, o presidente, o ex-presidente, ele quase que derrubava alambrado, isso aí, são pessoas que querem retornar pra o CSE, isso é um absurdo, como é? Pois é, o presidente aí, eh, dando explicações, né, falando, comentando a respeito do, da temporada, dessa temporada do Tricolor, dois mil e vinte e dois, desde a Copa Alagoas, passagem de vários treinadores, como o caso do, do Marcelo Buarque, do Luiz Carlos Cruz, do Alisson Dantas, do Betinho, e também o Sostenes, que por diversas vezes, eu acho, não sei se exatamente três ou quatro vezes, assumiu o comando do Tricolor. Eh, daqui a pouquinho, Oliveira, a gente retorna, né, com o complemento dessa, desse papo aí com o presidente, onde ele, eh, eu faço, vou perguntar ao presidente que a questão de pessoas dentro do CSE, eh, eh, torcendo contra, né, o presidente também vai explicar isso daqui a pouquinho, e ele fala a questão de um ex-presidente que estava lá no estádio, eh, Carneirão, né? Carneirão, não, 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 lá no, lá em Lagarta? Barretão. Barretão. Sai do Barretão, eu. Eu fiquei curioso agora com o ex-presidente, porque eu tava lá, né, fui transmitir o jogo, o Zé Oliveira não foi, né? Não, não. Foi não, o Zé Oliveira não foi. Eu tava lá, eu sou ex-presidente, mas ele disse que era um presidente, tava balançado no Marabrado, como eu não tava, eu tava em cima, né? Aí eu já tô isento dessa história aí. Não. Agora eu fiquei curioso, porque eu não vi esse presidente lá não. Eu tenho, eu tenho uma dica, mas eu não vou poder falar que o presidente não falou o nome, eu também não vou falar. Não, porque se eu tivesse o, se eu tivesse visto alguém lá que foi ex-presidente, eu diria, ó, só tinha lá fulano, será que era ele? Né? Mas eu tenho negócio de esconder de jogo não, mas eu, sinceramente, eu não vi, né? Não vi ninguém lá que fosse ex-presidente do CSE, a não ser a minha pessoa. É. Mas como eu tava na cabine, então. Então não tinha como balançar. Balançar a Marabrado, exatamente. Eu tenho só uma previsão, não é uma precisão. Então, vamos deixar isso mais pra frente. Daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu volto falando mais com o presidente Barbosa do Tricolor. Rádio Sampaio, Rádio Sampaio, a maior audiência no futebol. E vereador Pedrinho Gaia, vamos às dezoito e quarenta e oito voltar com Cabral Lima e a entrevista com o presidente José Barbosa. Cabral Lima. Que você, como ex-presidente do CSE, que se desgostar do CSE, você tá torcendo ali contra, mas você quer voltar pra o CSE. Presidente, tem, tem pessoas, é, uma, só uma pergunta, é, não só minha, mas também do torcedor que tem presenciado, que tem participado dos jogos do Tricolor, tem pessoas de dentro da, do CSE, mais precisamente da diretoria que torcem contra, é, é, o avanço, a ascensão do Tricolor? Olha, que eu tenha conhecimento, não. E se tivesse conhecimento, essa pessoa não trabalharia, trabalharia conosco, né? Como é que você faz parte de um projeto e trabalha pra que as coisas dê errado? Aí a gente não vai tolerar uma situação como essa. Eu desconheço essa pessoa. O que eu sei é que tem pessoas que já trabalharam no CSE, que não fizeram absolutamente nada pelo CSE, é, e quer voltar ao CSE. O interesse dessas pessoas, eu sinceramente, eu não sei, eu desconheço. Trabalhar pra o CSE, sinceramente, não é, não é. Só pra resumir e fechar esse nosso assunto, né? Mas lógico que vamos dar continuidade na nossa conversa, é, tá descartada a possibilidade do presidente Barbosa deixar a presidência do clube, até mesmo membros da diretoria. Presidente irá honrar o seu mandato até o final. Ah, sem sombra de dúvida, né? Existe aí esse, esse comentário de que o prefeito vai influenciar nessa saída, que o prefeito vai mudar a diretoria. Não, o prefeito vai ter que cuidar da cidade. É justamente isso que ele vem fazendo e vem fazendo muito bem, obrigado. A gente tem que agradecer ao prefeito Júnior César, é, pela, pela, pelo trabalho que ele vem realizando em prol da cidade de Palmeira dos Índios. E também, é, nós não podemos esquecer, é, que o prefeito Júnior César, eu, eu, inclusive, já disse em ocasiões anteriores que sem o prefeito Júnior César fica difícil, sem a participação da prefeitura, é melhor dizendo, fica difícil conduzir o CSE. Mas se um dia o prefeito Júnior César disser que não vai ajudar mais ao CSE, o CSE ele tem que caminhar com as próprias pernas. Nós tivemos, é, antes, antes de, na pré-temporada, melhor dizendo, é, empresas que queriam patrocinar o CSE, empresas que queriam, é, ser o patrocinador mágico do CSE. Inclusive, vou até dizer valores, o camarada chegou pra mim, o diretor dessa, dessa empresa, queria dar cem mil reais pra ser o patrocinador mágico, mas ele só, a exigência dele era que a prefeitura estivesse fora. É evidente que a gente não, não aceitou, né? A gente não ia aceitar isso. Eu só tô dizendo que se o prefeito Júlio César, a partir do próximo ano, não quiser ajudar o CSE, que eu acredito que ele não fará isso, porque o prefeito Júlio César é um dos maiores torcedores que eu conheço do CSE. Claro que ele tem suas razões de ficar chateado, porque nós não conseguimos o nosso objetivo, mas eu creio que o prefeito Júlio não vai deixar de dar essa assistência financeira ao CSE. Eu tenho certeza absoluta que o prefeito Júlio César, durante essa semana, ele fará esse repasse pra que a gente possa pagar os nossos atletas, que os atletas possam viajar tranquilamente, porque nós não temos nas costas aquela palavra velhaco. E eu sei que ele vai honrar a palavra dele, eu sei que ele vai honrar o compromisso dele. Ele fará sim esse repasse pra que a gente possa pagar os nossos atletas, as nossas despesas. Aconteceu, mudando de assunto, aconteceu semana passada, o Sub-17 ia jogar em Maceió e infelizmente por falta de comunicação, o ônibus não chegou a tempo, né? E eu acho que o trâmite lá dentro da prefeitura, nós encaminhamos conforme solicitação do prefeito, nós encaminhamos o ofício com antecedência, mas o trâmite lá dentro parece que não funcionou a contento, que o ônibus não estava liberado pra gente viajar, inclusive estava na minha residência, estava dormindo e chegou o coordenador da base, ele me acordando, ele mesmo me acordou, batendo lá na minha janela, acordei e perguntei o que é que estava acontecendo, ele disse, ó, o ônibus não foi liberado e pra gente viajar é necessário, a gente tem que colocar um carro. Disse a ele, não tem problema nenhum, qual é o valor? Quinhentos reais, fui lá dentro, peguei os quinhentos reais e dei a ele. Quando ele chegou no estádio Juca Sampaio, o ônibus já estava lá, porque parece que o prefeito entrou em contato com ele, foi ele que entrou em contato com o prefeito e foi liberado o ônibus. Infelizmente aconteceu aquele incidente lá, aquela paralisação lá que houve, não teve como a gente chegar em tempo lá no estádio, né? Mas a gente vai explicar, inclusive foi feito o vídeo mostrando o motivo pelo qual nós não chegamos em tempo e a gente vai aguardar a decisão da Federação. O CSE joga no próximo final de semana, no mesmo local e no mesmo horário. A logística pra esse jogo do Sub-17 no próximo final de semana já está pronta, pra que esse fato não se não torne acontecendo. Ah, sem dúvida, né? Isso isso serviu de de exemplo, né? Além de encaminhar esse ofício a tempo, a gente vai tá monitorando aonde é que tá esse ofício, pra que ele chegue até a sua excelência e que ele possa disponibilizar esse ônibus pra que a gente possa viajar e não acontecer o que aconteceu no 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 domingo, próximo ao passado. Tá bom, eu quero agradecer ao presidente Barbosa pela disponibilidade e pra e por trazer algumas explicações pro torcedor, pro ouvinte, né? Que acompanha o dia a dia do Tricolor, essas explicações que o torcedor fica questionando todos os dias e o presidente Barbosa gentilmente se disponibilizou e trazer esses esclarecimentos e nós voltaremos com certeza a falar em outras oportunidades. Presidente, agradecer imensamente pela sua disponibilidade e as suas considerações finais. Novamente, peço desculpa ao nosso torcedor, ele com certeza pode até não entender. Quando eu falo em torcedor, é aquele torcedor que vai ao estádio, é aquele torcedor se você precisar de cinquenta, cem reais, ele ajuda. Eu não tô me referindo àquele torcedor que fica na rede social, faz isso, faz aquilo, é sem, sem, sem colaborar efetivamente com o CSE. Isso não é torcedor. Nós temos, nós temos hoje, eu não vou citar nome pra, pra não causar uma situação chata, constrangedora, mas existe determinados ex-presidentes que ele poderia sim ajudar o CSE. Nós poderíamos fazer como tá sendo feito lá em Arapiraca. Lá em Arapiraca se reuniu todos os ex-diretores, ex-presidentes, conselheiro, e todo mundo tá, tá se ajudando. Isso em benefício do ASA, é por isso que o ASA tá bem nessa competição. Mas aqui, por exemplo, a gente, às vezes precisa de uma ajuda financeira, ou pra que que se possa fazer um determinado serviço, não quero ser específico, porque aí eu diria quem é, de quem eu tô falando, mas precisamos de um ex-presidente, uma ajuda dele no sentido de fazer alguma coisa pelo CSE, isso custava o trabalho dele cento e oitenta reais. Nós pedimos, eu sinceramente, eu nem pedi a ele. Eu recorri a um outro ex-presidente que prontamente disse que ia ajudar. Conversou com o outro ex e ao invés desse trabalho custando cento e oitenta, ele baixou pra cento e setenta, isso é vergonhoso. O cara que é rico, o cara que tem dinheiro, o cara que foi ex-presidente do CSE, e se negar uma ajuda de cento e setenta reais, então eu peguei os cento e oitenta, eu dei a a pessoa indicada, vai lá. Pronto, aí se resolveu essa situação. Mas é isso, se não houver por parte das pessoas, é, união, o que vai, quem vai se prejudicar é, é, é o CSE, né? Tem, tem determinados ex-presidente que sempre mantinham contato comigo, é, eu vou citar nome, é, o Zé Oliveira, é preocupado com o CSE, é preocupado com as contratações, fazendo algumas indicações e as indicações que foram feitas não significa que vieram pra cá através dele, né? Mas é um cara que a gente percebe que gosta do CSE. Então são, são essas pessoas que nós, nós temos que trazer pra perto da gente, independente de, de qualquer situação. Então, aquele ex-presidente que, ah, que, 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 que não quer ajudar o CSE, esse cara não gosta do CSE. Essa é a verdade. Gosta, você tá lá no dia a dia, é, é, é você, se caso, haja necessidade de você investir no CSE, como eu investi, né? É, é, eu, eu tenho, eu, 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 eu também não sou bom o suficiente pra dar meu dinheiro ao CSE. Eu emprestei ao CSE. Então, se eu emprestei, eu quero de volta. Mas eu dei a minha contrapartida. Agora, tem determinadas pessoas que querem, ah, voltar a, 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 ao, ao poder, ah, sem, 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 essa, 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 essa ajuda coletiva, aí fica realmente difícil. Só apontar erros é fácil. Quando você não consegue um objetivo, vamos procurar onde é que tá errado. Aí vai apontar. Ó, foi fulano, foi do outro lado. Assim é fácil. Por que a gente não se une pra um CSE é mais forte? Mas não, o pessoal quer o poder. O problema é esse, é o poder. Mas, repito, até novembro eu vou permanecer, independente de qualquer coisa. repito, tenho certeza absoluta que não vai haver interferência do patrocinador macho, do prefeito. Ele não vai, eu tenho certeza absoluta que ele não vai interferir nisso aí, né? E nem tampouco vai interferir na, na próxima gestão. A participação do prefeito é uma participação financeira através da prefeitura municipal. É isso que, que é, que a gente tem que passar pra o nosso torcedor. Alguém tá usando o nome do prefeito, dizendo que o prefeito vai intervir, que o prefeito vai tirar essa diretoria. Prefeito não pode tirar essa diretoria. Isso é, isso é um, ah, é um equipe profissional. Aqui não é equipe amador que o cara chega lá e tira quem ele quer, é isso, é aquilo. Não, não, não. O prefeito não tem poder de destituir essa diretoria. Se a diretoria em conjunto achar que deve sair, vai todo mundo renunciar. Pois é. Tá aí as explicações do presidente Barbosa, inclusive, agradecer aí pela, pela gentileza, pela disponibilidade, trazendo aí esclarecimentos, né? Que o torcedor eh tanto queria ouvir, né? Então se só pra já pra pra sintetizar aí, ele citou aí várias vezes que tão querendo assumir o time de todo jeito, né? É. E ele já disse que não sai nem a força. É, vai cumprir o mandato até o final. É. Disse assim, eu não saio, não tem que emitir, nem o prefeito. Pois é. Eu não sei, eu até que ponto. É, é, a questão, o que eu tenho de informação, é, e aí, não tem, comigo, ah, eu falo o que eu sei, o que eu, que eu tenho conhecimento, não vou estar querendo história aqui. Ah, a verdade é que o prefeito tá querendo mudar. O Barbosa falou uma coisa assim, eu sei que a diretoria vai até novembro, né? Vai até novembro. Agora, se o prefeito, se assim, eu não passo dinheiro mais. Pronto. E aí? Alguém fica? Sem um real no bolso? Sem um real pra pagar os jogadores? Não vou passar. Aí o cara diz, não, mas é obrigação. É obrigação. Mas ele pode alegar que tá sem dinheiro no caixa. É, a expectativa é que esse, que esse repasse seja feito ainda essa semana, né? Pra que. E o CCE tem um dinheiro pra receber da CBF. Da CBF. Eu não sei como é, quando é que ele vai sair? Eu não sei também. Cento e vinte mil. Exatamente. Agora, a expectativa, como eu falei, é que esse repasse seja feito essa semana pra que a diretoria possa sanar as dívidas, dívida, entre aspas, né? O compromisso com todos os jogadores, até porque eh a previsão seria pro dia dez, eu creio, né? E ainda tem o jogo do próximo sábado pra encerrar a temporada e até o sábado, domingo. Olha, se alguém, alguém tá pensando aí, o Barbosa fica no comandante a novembro, é o mandato dele termina novembro. Agora, com relação a ajuda para esse time da base aí que vai disputar campeonato brasileiro, da eh campeonato do Nordeste, Copa do Brasil e o Alagoano, meu amigo, eu acho difícil a prefeitura dar algum respaldo que estão esperando. A prefeitura pode até ajudar, dar um patrocíniozinho tal, dez mil reais por aí, mas não acredito eu que não mais do que isso, sabe por quê? Porque no ano passado o CCE foi campeão alagoano, a prefeitura não dava nada ao sub vinte e desafio aqui, eu chamo o Roger aqui pra dizer, quem vai dizer o Roger, sou eu não, foi ele que disse, a prefeitura não dava nada, absolutamente nada pro sub vinte, o Roger quem corria atrás, quando o CCE foi campeão, que classificou pra Copa São Paulo, aí a prefeitura entrou em ação e ajudou, mas meu amigo, esperar ajuda da prefeitura pra manter time sub vinte com jogador de São Paulo, não sei da onde, acho muito difícil, é o que eu tô, é o que eu penso, tá? De repente o prefeito pode chegar e dizer, eu vou dar duzentos mil aí pra esse sub vinte. Pra manter a base, né? Tem a base aí forte, né? Enquanto terminar, os caras mandam os jogadores pra São Paulo, pro Rio, né? E o CCE fica só olhando, porque se jogador vem do Rio, pra onde ele volta? Pra o Rio, se ele vem de São Paulo, pra onde ele volta? Pra São Paulo, quer que o CCE ganhe com isso? Absolutamente nada.